No meu carro a 100 por hora A ausência me atormenta Meu coração não aguenta A vontade de te amar Piso fundo e sigo em frente Com você na minha mente Assim que é meu coração Eu estou alucinado Muito doido e apaixonado É demais essa paixão A saudade dói Que me faz sofrer Eu estou ficando louco Estou morrendo pouco a pouco Com saudade de você A saudade dói Que me faz sofrer Sem você Minha querida Minha vida não é vida Sem você não sei viver Piso fundo e sigo em frente Com você na minha mente Assim que é meu coração Eu estou alucinado Muito doido e apaixonado É demais essa paixão A saudade dói Que me faz sofrer Eu estou ficando louco Estou morrendo pouco a pouco Com saudade de você Que me faz sofrer A saudade dói Que me faz sofrer Sem você Minha querida Minha querida Minha vida não é vida Sem você não sei viver É maravilhoso Que me faz sofrer Que me faz sofrer Vá Como eu fico Siguda !! Poder